Música 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 Meu carinho é desejo, é loucura e paixão Música Meu amor, que bate forte no meu peito Meu carinho é desejo, é loucura e paixão Música Meu amor, que ganhou meus carinhos, é o que eu quero Sou teu eu sou, a paz que está no ar Sou teu que errou e vou te amar Se amar, meu amor, que ganhou meus carinhos, é o que eu quero Sou teu eu sou, a paz que está no ar Sou teu que errou e vou te amar Sou meu eu sou, a paz que está no final de trabalhar Eu sou o cara que nos cantar Eu já vesti a minha fantasia Esse é o cara que eu te veria Eu te gostei desse canal Eu sempre vou Apaixonado pela dúvida Eu te amo a sua vida Eu sou o cara que nos cantar Eu sou o cara que nos cantar Eu já vesti a minha fantasia O nosso moneto é muita alegria Somos o cara desse carnaval É carnaval, é carnaval Na passarela, subiu de cristal Eu sou o cara que nos cantar Alegria é ser real Na passarela, subiu de cristal Seu peito, meu tio Só maior, só maior Pegar fone Segura, 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 segura Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se acionou o erro É o ganho do gol E aí Um pouquinho que começou a história, que história é essa aí rapaz? Opa! Taca Ticatum Era uma bagunça que ela veio da roda de ritmo Eu e Jefferson Ribeira, que foi uma sacanagem Na verdade a gente queria pegar esse Taca Ticatum Toda sexta, todo sábado De janeiro até fevereiro, onde chegasse próximo carnaval Mas o que acaba tornando ele difícil É porque todo mundo que está trabalhando no seu barracão Então acaba que a galera não tem tempo para estar saindo Mas a ideia dele seria dia 1º de janeiro Aí viraria uma rotina todo sábado Estilo máquina, assediado Não, na época eu não consegui colocar e tal Quer dizer, nem tentei, eu guardei o projeto Aí quando eu estive lá na banda, na Nacional Show Sugestionei e a galera abraçou a ideia a gente fez lá O primeiro Rastão Show, não foi, Abel? Aí a gente fez lá o primeiro, o segundo Foi dois anos que teve Rastão Dois, três, uma coisa assim Dois, dois anos E aí, esse ano também Mesmo que tivesse o Rastão Eu estava lá firme e forte com o Taca Ticatum E hoje o que é o Taca Ticatum hoje? O Taca Ticatum é um grito Para salvar e fortalecer o nosso segmento Para o bloco profissional A ideia do Taca Ticatum É relembrar esse tempo De criança mesmo Sair brincando Como eu falei aqui para a rapaziada Quem foi criança Que não brincou com uma lata de leite moça De leite moço De lequinho Tenestom E ficava Taca Ticatum Infernizando o vizinho lá Brincando e tal Então é isso É essa coisa É uma maneira também de incentivar a galera mais jovem E a gente fazer essa batucada Cada vez mais se fortalecer Então é isso Tem uma galera que é fanática pelo ritmo, né? Pô, e aí tu viu Hoje a galera deu para sentir o termômetro e ver como é Independente de bandeira, de brasão, de qualquer coisa A galera sempre fortalece Basta a galera ir Chamar seus amigos próximos, entendeu? E a coisa dá certo Flui Independente, olha Isso aqui era um projeto Eu vou logo soltar aqui A história é a seguinte Eu ia simplesmente um projeto inicial do Taca Ticatum agora Agora para esse ano É porque eu não tive condições Porque eu me segurei com um amigo e com o outro E com o meu chefe E vou dizer aqui o nome dele Rafael Leitoa Que a nossa ideia Era justamente quando eu peguei Era... Pegar uma camisa Eu ia comprar uma camisa por 14 reais Ia pagar na malharia Ia vender ela por 10 Certo? E pegar 2kg de alimento Que eu ia fazer o lado filantrópico social da história E o Taca Ticatum vai ficar agora só o dia 1º Ou vai ter mais uma edição? O Taca Ticatum Vamos segurar ele pro dia 1º Até porque tem a história lá da produção É evento que eu ficar cobrindo os eventos da galera Fazendo foto Na nossa page do Instagram É bom isso também Porque a galera dá uma seguida lá Porque também eu vou ter minha continuidade No meu projeto Taca Ticatum Produções Mas... Para dar essa continuidade aqui Já tem uma galera aí que a gente tá vendo O lance da roda de ritmo Que ele é o que? A gente vai dar uma segurada uma sexta-feira e outra A galera vai se encontrar todo mundo Pra ficar brincando E a ideia também é ir nas setes A gente vai chamar a galera toda que tá brincando por aí E a gente vai fazer uma batucada lá Essa coisa de roda de ritmo mesmo Chamar a galera pra brincar, ficar mais próximo Até chegar o período Mamesco Até onde der Valeu Onde a galera tá no trabalho do barracão Valeu meu irmão Taca Ticatum pra ti Taca Ticatum pra mim Vai querer, vai querer E vai querer pra todo mundo aqui Essa galera que fortaleceu hoje Valeu, valeu Valeu